Nesse vídeo eu vou te contar como eu fiz para conseguir conciliar o estágio e a faculdade. No primeiro ano da facul eu trabalhava 8 horas por dia numa corretora de seguros. No segundo ano da faculdade eu comecei a estagiar na sede administrativa do Itaú. E um ano depois, no terceiro ano da faculdade, eu fui efetivado nesse meu estágio do Itaú. E eu fiquei como analista ainda por um ano e meio até eu me formar já trabalhando 8 horas por dia. Ou seja, eu fiz praticamente toda a minha graduação enquanto eu trabalhava, enquanto eu estagiava. Então se tem uma coisa que eu sei, que eu aprendi nesse período aí, é como conciliar os estudos com o trabalho, com o estágio. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar os principais aprendizados que eu tive e principalmente os hacks. Aquelas estratégias, pequenas dicas que eu usei no dia a dia que me ajudaram muito a conseguir conciliar as coisas para não deixar a faculdade cair e também conseguir crescer muito rápido no estágio. Mas antes de eu começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Cara, é muito bizarro. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, eu tinha um professor que ele já era histórico lá na faculdade. Ele dava aula há anos, há anos. Era um dos professores mais velhos que a gente tinha. E ele era um professor muito da hora. Mas uma coisa que eu lembro que ele falou que me marcou muito, que era o seguinte. Ele falou, meu, vocês têm que viver a faculdade. Vocês têm que participar de tudo que vocês puderem. Se dedicarem nos estudos. Participarem de empresa júnior. Fazer iniciação científica. Participar do diretório acadêmico. Participar dos eventos que a faculdade proporciona. Vocês têm que viver a faculdade assim como eu vivi. Porque é isso que vai ajudar vocês a crescerem. E cara, eu lembro que isso ficou um pouco martelando na minha cabeça, né? Eu tava com essa cabeça de, beleza, eu tenho que viver a faculdade. E quando eu comecei a faculdade, eu tava muito na vibe de que, cara, eu vou estudar pra caramba. Eu vou me dedicar, vou estudar pras provas. Vou estudar as matérias que a gente aprende. Porque eu quero ser um puta profissional. E também eu tava nessa vibe de querer viver a faculdade. Porque isso é o que todo mundo diz. Só que depois, foi passando o tempo, eu fui vendo que eu não concordava muito com isso. Eu fui começando a ver que muita coisa que eu via na faculdade, não era exatamente as coisas que eu via no mercado, que eu via que o mercado tava fazendo. Muitas coisas que eu via que o mercado valorizava, tava seguindo de tendência, de inovação. A gente nem ia aprender na faculdade. E conforme o tempo foi passando, eu fui trabalhando, fui começando a estagiar, fui tendo mais contato com o mercado. Eu fui percebendo que, cara, 90% das coisas que você aprende na faculdade, você não usa no seu dia a dia de estágio. Então, eu tava fazendo estágio dentro de uma área que era relacionada com o meu curso, dentro de área que eu tinha matérias e tudo mais. Só que as coisas que eu fazia no dia a dia, eram totalmente diferentes das coisas que eu via na faculdade. Não que a faculdade estivesse errada. Mas é porque o que eu aplicava não tinha relação com o que eu aprendia. E às vezes eu via as coisas de uma forma muito teórica, só que na prática era muito diferente. E eu não aprendia a fazer o que eu fazia no estágio na faculdade. Eu aprendia a fazer as atividades, as tarefas, e entender sobre o mercado, o negócio, a frente que eu atuava, enquanto eu trabalhava, e pegando referência das pessoas da minha área, de gestores, de outros analistas, concursos e outras coisas que eu não via na faculdade. E aí foi quando eu comecei a perceber que a cabeça que eu tava de querer estudar pra caramba na faculdade, pra ser um bom profissional no mercado, talvez não tivesse lá muito certa. Eu fui vendo que as coisas que estavam me ajudando a crescer no estágio, que me fizeram ser efetivado super rápido, depois de seis meses dentro da área, não eram as coisas que eu tava vendo na faculdade. E muitas vezes eu até deixei de lado um pouco as coisas da faculdade, pra poder focar nas coisas que iam me ajudar no meu estágio, no meu trabalho, e que de fato eram a minha carreira. Foi quando eu percebi que, cara, talvez não fizesse tanto sentido, eu ouvi muitos professores. Isso aqui pode até parecer contraditório, né? Eu tava até com medo, quando eu tava montando aqui a estrutura pra fazer esse vídeo, de eu ser cancelado, porque sempre que a gente fala isso nos canais aqui do Estagiário Senior, no Instagram e tal, a galera fica puta, cai matando. Mas, meu, isso é a realidade de mercado. Eu desaconselho muito a você seguir todas as coisas que os seus professores falam ao pé da letra. Pelo principal motivo de que, muitas vezes os seus professores seguiram uma carreira acadêmica, ou eles passaram muito rápido pelo mercado, ou eles não passaram pelo mercado, ou o mercado não era o foco da carreira deles. Ou seja, eles têm uma visão acadêmica. E aí, quando o professor fala pra você focar em tirar as notas mais altas, focar na faculdade, focar em fazer iniciação científica, coisa nesse sentido, ele tá recomendando o caminho que ele fez. Só que o que eu apliquei na minha carreira que me ajudou muito a crescer, eu comecei a adotar como referência, não os meus professores, mas eu comecei a adotar pessoas do mercado, eu comecei a adotar como referência grandes empreendedores, grandes gestores, pessoas que eram referência na área em que eu queria atuar. Porque eu falei, poxa, se eu quero seguir nessa área, eu tenho que seguir quem é referência nessa área. Quem chegou onde eu quero chegar, né? Eu tenho que seguir quem chegou onde eu quero chegar. E os meus professores não chegaram onde eu quero chegar. Eu quero ser, por exemplo, um diretor de uma empresa, um CEO de uma empresa, um gerente dentro de uma empresa. Eu não quero ser um professor universitário. E aqui eu não tô desmerecendo os professores, mas é muito sobre você se espelhar em quem vai te levar onde você tá. A sua referência, ela tem que ser onde você quer chegar. Porque se você seguir como referência os professores, talvez você tá caminhando mais pra um caminho acadêmico. Ou talvez, isso não vai te atrapalhar no mercado, necessariamente. Mas talvez esse não seja o caminho mais inteligente pra você conseguir ter uma carreira acelerada. Então eu parei um pouco de ouvir os meus professores nesse sentido. E isso só me ajudou. Então a primeira coisa pra te ajudar da melhor forma a entender como conciliar o seu estágio com a faculdade, é entender qual é o seu objetivo. Você quer ser um puta profissional no mercado, ter uma carreira acelerada, chegar em altos cargos, ser um profissional muito bom, ser referência na sua área, ou você quer ser um puta universitário, um puta acadêmico, ser uma referência acadêmica. Não tem certo e errado, é muito da sua escolha. Se você quiser o lado acadêmico, aí a questão é mesmo focar na faculdade, focar em iniciação científica, focar em projetos acadêmicos, focar em estudar. Mas se você não quer seguir carreira acadêmica, aí entra aqui os hacks que eu vou te falar, as dicas que eu vou te falar, que elas são totalmente fora do senso comum, talvez são até um pouco politicamente incorretas, mas são coisas que de fato vão te ajudar a levar a faculdade enquanto você se prepara pra ser um puta profissional no mercado. E é importante você ter claro o seu objetivo, porque o seu tempo é limitado. Quando você escolhe focar em alguma coisa, estudar alguma coisa, fazer alguma coisa, automaticamente você tá escolhendo não fazer outras. Então, por exemplo, sabe aquela matéria chata que você tem, que ela faz parte da grade, mas não tem nada a ver com a área que você quer atuar? Cara, quando você tá estudando, se matando de estudar, pra tirar 10 naquela prova ou pra ir bem naquela matéria, você tá deixando de estudar coisas com relação ao que você vai fazer no seu dia a dia de trabalho. Você tá deixando de estudar coisas da sua área. Então, por exemplo, eu segui a minha carreira na área de produtos, que é onde eu fui efetivado no Itaú. E produtos é muito ligado a marketing, a tecnologia e tudo mais. E, pô, eu tinha aulas na faculdade que eram voltadas pra logística, que era pra distribuição logística de fábricas, de planta, que era totalmente diferente do que eu queria. E era uma matéria que eu não dominava. Então, se eu quisesse tirar uma nota muito alta naquela matéria, eu teria que estudar muito aquilo. Só que quando eu estudava muito aquilo, eu não estudava as coisas da minha área, que eram o que iam me destacar no estágio. Então, eu tive que escolher aqui. Eu estudo essas coisas de logística pra tirar a nota máxima pra prova, ou pra ir bem numa prova, ir bem nos trabalhos, ou eu estudo as coisas que, de fato, vão alavancar minha carreira. É isso que você tem que ter em mente. Sempre que você tá escolhendo uma coisa, você tá abrindo mão de outra. Então, se você estiver muito focado na faculdade, bem nas provas, nos trabalhos, fazendo iniciação científica enquanto você estagia, fazendo empresa júnior enquanto você faz estágio, dividindo todo o seu tempo, você não vai conseguir tempo suficiente pra se dedicar pras coisas que realmente importam pra sua carreira. Porque a iniciação científica, a empresa júnior, essas coisas, elas são legais pra te trazer bagagem pra você conseguir o seu estágio. Mas a partir do momento que você conseguir o estágio, que você tá dentro da empresa, se você quer crescer, se você quer ser efetivado, quer crescer rápido na empresa e quer chegar em altos cargos, o seu foco, o ideal, é que ele se volte totalmente pro seu estágio, pra sua atuação, pro que vai te fazer crescer. Então, agora, bora pros hacks politicamente incorretos, academicamente, talvez, incorretos. Isso daqui ninguém vai te falar, ninguém vai te recomendar. Talvez algumas coisas aí você até tenha que fazer o seu alto filtro de ética, pra ver se você curte fazer isso ou não, se você vai querer fazer isso ou não. Mas foram coisas que eu apliquei na minha graduação, que a Camis aplicou também, e que ajudaram a gente a conciliar muito bem o estágio da faculdade, priorizando o nosso crescimento no mercado de trabalho, fazendo com que a faculdade a gente conseguisse levar, porque era necessário a gente se formar, pra poder seguir a nossa carreira. Mas não foi o nosso foco principal. Então, eu separei aqui alguns desses hacks, e eu vou compartilhar eles com você. Só lembrando, né, de... Pô, pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve no canal, e aquelas porra de sempre, ativa o sininho, senão é sacanagem. Hack número 1. Seja um aluno mediano e um profissional foda. Nunca um profissional mediano e um aluno foda. Aqui é muito na linha do que eu vim te falando até agora. A gente tinha esse princípio de carreira. Eu via muitas pessoas na faculdade que elas focavam em ser um aluno foda, porque elas achavam que era isso que iam ajudar elas, só que isso fez com que essas pessoas não entrassem em bons estágios, não fossem efetivadas, muitas acabaram se formando desempregadas, enquanto eu, que era um aluno lá meia boca, tirava o necessário pra passar, não tirava as notas máximas em trabalhos, em provas, e eu tava mais ou menos na faculdade, só que eu tava voando no mercado. E aí, quando eu me formei, eu já era analista há um ano e meio. Então, é isso que você tem que ter em mente. É muito melhor você ser um profissional foda e um universitário mediano do que o contrário. Então, se contente em não tirar a nota máxima na prova, aceita não tirar a nota máxima no trabalho. Isso daqui não tem que ser o seu foco pra você crescer. A minha estratégia era, na faculdade, basicamente, fazer o mínimo necessário pra poder passar. Então, a média da minha faculdade era 5, e aí eu focava em ficar nisso. Cara, eu não ia estudar dias e dias pra tirar 10 numa prova, a não ser que eu precisasse, né? Eu não me importava em tirar a nota máxima no trabalho. Eu tirava o mínimo necessário pra eu poder garantir o meu 5 e passar. E isso é muito importante, porque, no geral, quando você vai procurar um estágio, quando você vai procurar um emprego, uma promoção, cara, é praticamente impossível. Dificilmente alguma empresa vai pedir o seu histórico escolar. É, de todo esse tempo que eu tô olhando o mercado, que a gente tá aqui no estagiário sênior, há dois anos desde quando a gente criou o estagiário sênior, eu só conheço uma empresa entre centenas de empresas que pediam o histórico escolar. Então, não é isso que vai afetar a sua empregabilidade. E agora, já entrando nos hacks mais práticos mesmo. Hack número 2. Atenção plena na aula. Cara, como eu não queria gastar muito tempo estudando pra faculdade, e eu tinha que estar na aula, o momento em que eu tava na aula, eu garantia que eu tava com atenção plena. Então, eu sentava, prestava muita atenção na aula, anotava as coisas. Por quê? Quanto mais eu prestasse atenção na aula, menos tempo eu ia precisar gastar depois estudando. E, pô, se naquelas duas, quatro horas de aula, eu já estava lá, cara, se eu já tô aqui, já tô gastando esse tempo agora, que eu gaste ele da melhor forma possível. Então, todo o tempo que eu tava em aula, eu me policiava a prestar o máximo de atenção possível, anotar o máximo possível, pra quando eu fosse estudar pra prova, eu não precisava ficar gastando horas e horas de estudo. Eu só reler pra relembrar tudo o que eu já tinha prestado atenção. Então, era muito mais fácil de assimilar as informações. Enquanto que, eu tinha muitos amigos que, na hora da aula, não estavam com atenção total, e aí, quando chegava uma prova, era aquele período desesperador, porque vinham as provas de todas as matérias, e como a pessoa não prestou muita atenção em nada, você tinha que estudar muito todas as matérias pra poder se preparar pra prova. E isso me ajudou demais. Geralmente, antes de prova, eu acabava só lendo o resumo, ou só olhando os slides dos professores, e eu já lembrava, assim, de 80%, 70% do conteúdo. E eu só aprofundava um pouquinho mais nas partes mais difíceis. Hack número 3. Grave as aulas e ouça em vezes dois. Bom, eu falei, né? Que você tem o tempo, que você tem que estar lá na faculdade. Agora, talvez, algumas estão voltando presencial, não role mais o online. Então, você tem que estar na faculdade por aquele momento. Cara, o que eu fazia? Quando era uma aula que eu não queria prestar muita atenção, ou até era uma aula que eu não tava presente ali, ou ia faltar, eu gravava a aula, ou eu pedia pra algum amigo gravar a aula, e depois eu escutava a aula em vezes dois. Então, uma aula que era de duas horas, que eu ia gastar duas horas ali com a atenção plena, eu gravava essa aula, e depois eu ouvia ela de forma acelerada, em uma única hora. Então, isso me ajudava muito. E no geral, também, se a aula tem duas horas, o professor passa meia hora começando, terminando a aula, então é uma hora e meia, às vezes, de conteúdo. Então, ao invés de ficar duas horas ali, prestando atenção, enquanto tava rolando a aula, às vezes eu fazia outras coisas, ou nem ia na aula, e depois escutava a gravação, porque aí eu otimizava muito tempo que eu ia consumir aquela aula, e também fica muito mais fácil de você revisar, né? Às vezes você vai ter uma prova, e você, puta, não lembro o que o professor falou, você pode ouvir a gravação. Então, mesmo as aulas que eu tava com atenção plena, eu gravava elas, e aí, caso necessário, eu podia acessar depois, escutar em vezes dois. Às vezes você pode escutar a aula enquanto você tá no deslocamento, né, indo pro seu estágio, alguma coisa nesse sentido, você tá no busão. Mano, coloca a gravação da aula, e vai escutando, assim, você não precisa prestar atenção na aula, você pode fazer um trabalho da faculdade, enquanto você tá na aula, gravando, e aí, sua vida vai ser muito facilitada. Hack número quatro, consiga provas e trabalhos com turmas anteriores. Cara, isso daqui é bizarro, e pouquíssima gente faz, mas isso foi uma das coisas que mais ajudou na faculdade. Muitos professores, eles seguem o mesmo padrão. Cara, o professor monta a aula uma vez, e ele vai seguir, muitas vezes, naquela aula por anos. Então, ele vai usar, vai pedir os mesmos trabalhos pra todas as turmas, ele vai aplicar as mesmas provas pra todas as turmas, e quando muda alguma coisa, não é uma coisa estrutural. Dificilmente o professor sempre vai recriar uma prova do zero. Às vezes, ele vai pegar as mesmas questões, vai mudar ali um dado ou outro, vai fazer uma alteração ou outra, ou ele vai pegar, vai ter dois modelos de prova, vai alternar entre um ano e outro. Então, o que eu fazia era ter contato com a galera das turmas anteriores, e sempre pedindo as provas. Isso daqui era mais a Camila que cuidava, né? Então, a gente era da mesma sala, a Camila aqui do Estagiário Sênior, e ela tinha bastante contato com a galera das turmas anteriores. E aí, sempre a gente pedia todos os trabalhos que rolaram no semestre, todas as provas que rolaram no semestre, porque os professores tendiam a fazer mais ou menos a mesma coisa. E aí, por exemplo, pediram um trabalho. Pô, a gente tinha um modelo de um trabalho de um aluno do semestre passado que tinha tirado nota 10, por exemplo. Então, a gente conseguia usar aquele trabalho como referência, óbvio, não copiava o trabalho, mas usava aquele trabalho como referência para fazer o nosso. Isso economizava muito tempo e fazia com que a gente fosse uma direção muito mais acertada. E a mesma coisa para provas. Ao invés de estudar toda a matéria para fazer uma prova, cara, eu estudava as provas anteriores, via quais questões tinham caído, e aí eu me preparava para aquela prova. Ao invés de me preparar para a matéria e fazer uma prova da matéria, eu me preparava para a prova específica. Porque muita coisa que o professor passou durante o bimestre e o semestre não caía dentro daquela prova e tinha algumas pegadinhas na prova que você tinha que ter total domínio da matéria para conseguir resolver na hora. Só que como eu já tinha visto a prova da turma anterior, eu já sabia ali as pegadinhas. Principalmente quando a gente fala de coisas de número, de cálculo. Então eu já sabia qual que era a pegadinha e já tinha estudado para ela. Quando caía na prova, não era uma surpresa. Isso me economizava muito tempo de estudo e fazia com que eu tirasse notas mais altas. Porque eu já estava exatamente preparado para o que ia cair. Hack número 5. Foque nos trabalhos se eles compõem uma boa parte da sua nota. Na minha faculdade, os trabalhos e as provas tinham um peso muito parecido. No começo, na real, as provas tinham muito mais peso. Mas nos semestres seguintes, eles foram fazendo algumas mudanças e os trabalhos passaram a ter. Ou 50% do peso da nossa nota final, da nossa média final. Ou até alguns professores podiam substituir as provas pelos trabalhos. E cara, isso ajudou demais. Eu comecei a focar muito mais em fazer os trabalhos bem feitos do que estudar para a prova. Porque no geral, era muito mais fácil fazer um trabalho, né? Você pode consultar, você pode pegar referências, você pode dividir com o grupo que está fazendo. Então eu focava muito mais em tirar notas muito altas nos trabalhos. Porque quando chegava nas provas, eu não precisava tirar muita nota. Então era extremamente comum eu chegar a uma prova, às vezes, precisando tirar 1 de 10, precisando tirar 2 de 10 para aquela prova. Então eu não ficava com aquele peso de ter que estudar demais antes da prova, gastar muito tempo estudando. Porque eu fui pulverizando isso durante todo o semestre, fazendo os trabalhos que eram muito mais fáceis do que as provas. Hack número 6. Faça alianças estratégicas e divida o trabalho de forma inteligente. Isso daqui, provavelmente, foi uma das coisas que mais me ajudaram a conseguir levar a faculdade numa boa, sem reprovar nenhum semestre. Acho que eu só peguei uma prova de IP3, que era recuperação, durante toda a faculdade, porque eu aplicava muito isso. Então o que eu fiz? Muita gente escolhe os grupos para fazer os trabalhos por afinidade, né? Ah, vou pegar um grupo aqui com meu amigo. Pô, vou trocar de grupo para interagir com a galera. Vai trocando. Cara, isso muitas vezes pode ser burrice. Porque não necessariamente os seus amigos são as melhores pessoas fazendo trabalhos. Não necessariamente eles são aplicados, não necessariamente eles fazem bons trabalhos, fazem trabalhos que vão trazer notas altas. Então o que eu fiz na faculdade que me ajudou assim absurdamente? Eu só tinha um grupo. Era um grupo de quatro pessoas composto por mim, pela Camila, e por mais dois amigos que eles eram muito estudiosos, diferentes da gente. Só que a gente tinha habilidades complementares. Então o que a gente fazia era o seguinte, eles estudavam muito para as matérias, para as provas, estavam muito ligados no que estava rolando. E eu e a Camila a gente era mais ao E ali, mais alheio. E a gente tirava boas notas também, mas justamente porque a gente foi aplicando muito desses outros hacks. Só que eles eram realmente aplicados na faculdade, diferente da gente. E a gente achou muito estratégico montar um grupo com eles. Não necessariamente a gente era melhor amigo, a gente não fazia rolê junto, a gente não saía fora da faculdade, não ia para festa, para porra nenhuma, para bar, para nada. A gente era colegas, a gente era amigos dentro da faculdade, mas a gente tinha uma relação muito mais acadêmica ali. Então a gente fazia trabalhos juntos e esse era o nosso grupo de trabalho. Todos os trabalhos da faculdade, acho que 90% dos trabalhos da faculdade, a gente fez com esse mesmo grupo. E isso ajudou muito a gente em duas coisas. Primeira coisa, ajudou na divisão do trabalho. Então geralmente eles ficavam com a parte escrita do trabalho, que era o ponto forte deles. Eles faziam o trabalho, eles escreviam muito bem e tal, e eu e a Camila, a gente não tinha muito tempo para fazer e a gente não gastava muito tempo fazendo isso. Mas a gente sempre ficava com a parte de apresentação, que era o que a gente mais manjava. Então no geral, eles faziam o trabalho, no dia a gente lia o trabalho, montava uma apresentação e a gente fazia uma apresentação foda. Como os professores geralmente avaliavam o trabalho com parte escrita e parte de apresentação, eles garantiam que tiravam 8, 9, 10 na parte escrita e a gente garantia que tirava 8, 9, 10 na parte de apresentação. Logo, a nossa nota de trabalho ficava muito mais alta sem a gente ter que gastar todo o tempo fazendo um trabalho. A gente dividia dessa forma. Essa era a primeira forma que a gente dividia. A segunda forma que a gente dividia era o seguinte, como a gente fazia sempre o mesmo grupo para todas as matérias, a gente também usava isso para dividir os trabalhos. Então pense que a gente tinha oito matérias em um semestre e cada professor pedia um trabalho. Cara, ao invés de todo mundo fazer oito trabalhos, a gente separava. Cada um do grupo fazia, por exemplo, dois trabalhos daqueles oito e aí todo mundo dividia a nota. Ou então, eu e a Camila fazia quatro trabalhos e os nossos dois amigos faziam quatro trabalhos e aí a gente simplesmente dividia as notas depois. Era muito menos trabalho para todo mundo fazer. Aí, óbvio, você não vai estar aprofundado em todas as matérias e tudo mais. No geral, você vai se desenvolver mais nas matérias que você fez o trabalho. Na hora da prova, você vai ter mais facilidade nas matérias em que você fez o trabalho. Mas, como eu disse, se a sua nota de trabalho tem uma grande composição da prova, por exemplo, as matérias que eu não manjava, como eles que estavam fazendo o trabalho, eu tirava uma nota alta, chegava na hora da prova e eu precisava tirar uma nota baixa e aí eu ficava na média lindão, precisando tirar um, dois, três na prova porque eu já tinha tirado uma nota muito alta no trabalho. Essa foi a forma mais inteligente de dividir os trabalhos da faculdade. Hack número sete, tenha bons relacionamentos com os seus professores. Muita gente não desenvolve relacionamento com os professores, só tem aquela relação estritamente fazer perguntas na aula, entregar a prova e tudo mais. Cara, é muito bom pra você e pra sua carreira desenvolver bons relacionamentos com os professores. Primeiro porque, talvez, no longo prazo, eles possam abrir portas no mercado, às vezes algum aluno antigo pede uma indicação pra alguém, pra alguma vaga, o professor pode lembrar de você, mas também porque isso vai te ajudar muito a levar a sua vida acadêmica. Como a gente sempre teve boas relações com os professores e os professores gostavam da gente, não necessariamente a gente sendo os melhores alunos, mas tendo uma relação carismática, de respeito, de trocar ideia, de conversar, de rir, de fazer piada e tal, os professores gostavam da gente. Então, era muito mais fácil a gente conseguir flexibilidade. Era muito mais fácil, puta, professor, vou ter que faltar hoje por causa de alguma coisa do estágio, ele liberava falta, ou então tinha que entregar um trabalho, mas estava apertadaço no estágio, não ia dar pra fazer naquele período. Conseguia negociar prazo, pô, posso te entregar semana que vem, sem descontar nota e tal, faço tudo. Ou então, por exemplo, você esqueceu de entregar um trabalho que compôs a sua média, às vezes até dava pra conversar com o professor e negociar de entregar um outro trabalho ou de fazer aquele trabalho valendo menos nota. Então, ter essa boa relação com seus professores vai te ajudar muito, muito, muito em todas essas etapas aqui. E outra coisa que a gente fez dentro disso foi escolher muito bem o orientador do nosso TCC. Na hora de escolher os orientadores, a galera da sala estava indo, nossa, vamos buscar o melhor professor, o professor mais inteligente, o professor mais não sei o que, pra gente ter o melhor TCC e não sei o que. Eu e a Camila, a gente já foi mais estratégico. A gente falou, cara, qual que é o professor que a gente mais tem amizade? Que é o mais de boa de levar. Que é o professor que menos exige coisas. E aí a gente foi atrás desse professor e falou, professor, seguinte, queria te fazer uma proposta aqui. A gente precisa fazer o TCC, a gente precisa de um orientador, só que assim, a gente já está trabalhando pra caramba, eu trabalho 8 horas por dia, não tenho muito tempo de focar, então eu queria fazer o TCC o mais simples possível pra conseguir passar. E aí eu queria saber se você topa ser o nosso orientador. Cara, a gente não quer te dar trabalho nenhum, só dar um toque ou outro pra gente passar. A gente quer tirar 5, a gente não quer tirar 10, pra gente conseguir fazer o TCC o mais rápido possível e focar no trabalho. E cara, foi isso. A gente fez o TCC com esse professor, a gente acho que mostrou o trabalho pra ele uma ou duas vezes só, ele quase não pediu ajuste, porque a gente foi muito estratégico na hora de escolher o professor. A gente foi com o professor que a gente viu que ele era mais flexível, a gente tinha uma relação mais próxima com ele e também ele era menos exigente. Isso foi mega estratégico. Enquanto vários grupos tinham que fazer várias e várias reuniões de TCC, pesquisar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, a gente fez o nosso TCC todo sozinho, só apresentou pra ele, porque a gente até alinhou isso com ele, que não queria a ajuda dele, era só pra ele validar e ver o que a gente precisava fazer pra não tirar a nota zero. Então a gente só mandou o TCC pra ele, ele deu um toque ou outro num e-mail. A gente nunca fez reunião com o professor na hora de fazer o nosso TCC e aí a gente apresentou. A gente fez desse jeito, pensando em tirar o mínimo suficiente pra passar e se formar, mas acabou que a gente fez um TCC foda, a gente conseguiu tirar 10 no nosso TCC. E aí isso foi muito porque a gente foi estratégico na hora de formar a banca. Então a gente chamou esse professor que a gente sabia que era menos exigente, já tava comprado com a gente, já tinha dado feedback, ele ia dar uma nota alta pra gente. A gente chamou uma outra professora que a gente tinha uma relação próxima também, que ela acompanhou a gente durante toda a faculdade, a gente tinha uma boa relação e ela deu uma nota boa. Óbvio, a gente não comprou a nota do professor, a nota que eles eram era a nota que de fato valia. Mas como a gente já tinha um relacionamento, era muito mais fácil deles darem uma nota boa pra gente e serem menos exigentes. E também a gente tinha a habilidade foda de apresentar os trabalhos. Então a gente apresentou o nosso TCC absurdamente bem e foi isso que garantiu a gente ter uma boa nota tendo quase nenhum trabalho pra fazer o TCC. Hack número 8. Falte na faculdade pra fazer happy hour. Cara, isso daqui ninguém te fala, mas o happy hour é o momento em que você vai aproximar o relacionamento com o seu time. E muita gente acaba não indo pros happy hours porque muitas vezes eles são no mesmo horário da faculdade, é muito longe, a pessoa vai chegar tarde, enfim, a galera acaba não participando. Só que esses momentos são muito estratégicos, na sua carreira, que eles podem parecer que não são trabalho, mas é trabalho. É ali que você se aproxima do seu time, cria relações, ali você consegue se expor pra pessoas que no dia a dia não conseguem te ver. Então é muito estratégico pro seu crescimento que você participe desses happy hours. E o que eu fazia era, faltava na aula pra ir no happy hour. Sempre pedindo pra alguém gravar a aula pra mim, coisas nesse sentido, negociando com o professor. Às vezes tinha que entregar algum trabalho pro professor. Posso te entregar o trabalho semana que vem, vou precisar faltar pro professor? Posso te mandar o trabalho por e-mail ao invés de te entregar ele presencialmente? Então eu ia fazendo essas negociações pra poder faltar sem me prejudicar. Óbvio que se fosse um dia de prova, eu não ia faltar. Mas como era um dia normal de aula, eu conseguia faltar pra ir no happy hour e isso foi muito estratégico. Então uma coisa que você pode fazer também é pedir pra algum amigo responder a chamada no seu nome. É, eu falei que esse vídeo ia ser politicamente incorreto, mas ajuda, tá? Pra você não ficar com falta. Às vezes pedir pra alguém preencher a chamada no seu nome, ou pra alguém responder na hora que o professor te chamar, pode ajudar. Outra coisa que eu fazia também era matar a aula. Olha isso, que bizarro. Eu matava a aula pra assistir palestras, eu matava a aula pra assistir cursos. Então às vezes eu encontrava algum curso pra fazer ou uma palestra que era no horário da aula e eu simplesmente matava a aula pra fazer isso. Cara, isso me ajudou demais. Eu consegui muitos conhecimentos que a galera da faculdade não tinha e isso me diferenciou muito no mercado. E hack número 9, tenha amizades estratégicas que te avisem do que tá rolando na faculdade. Então tenha aquele amigo que é extremamente aplicado, seja próximo dessa pessoa, pra que ela te avise, pô, o professor tal pediu tal trabalho pra tal dia. Faça combinado com essa pessoa pra ela te lembrar, te avisar quando tiver trabalho, te avisar quando tiver prova, quando tiver alguma coisa importante pra você estar por dentro. Porque se você não tá indo em todas as aulas, você vai ficar muito por fora do que tá rolando e você pode se ferrar por causa disso. Então é muito importante você ter alguém lá na faculdade que você tenha amizade pra que a pessoa consiga te ajudar com essas coisas. Bom, como eu disse, esses hacks aqui não são pra você ter uma vida acadêmica excelente, mas é pra você conseguir levar a faculdade de forma mais leve possível que ela te tome menos tempo possível pra você conseguir focar nas outras coisas. Não tô falando pra você não estudar, pra você não se especializar, pelo contrário. O que eu tô te falando é que não é a faculdade que vai te trazer toda essa bagagem, não é a faculdade que vai te diferenciar justamente porque todo mundo faz faculdade, todos os seus concorrentes, todos os seus colegas de trabalho fazem faculdade e não é isso que te diferencia. Eu levei a faculdade de qualquer jeito justamente pra eu poder focar na minha carreira. Então eu sempre tava fazendo cursos, palestras, lendo livros, ouvindo podcasts, tava focando no trabalho, estudando no trabalho, às vezes ficava um pouco a mais no trabalho pra conseguir fazer mais coisas, estudar mais coisas, estudava na hora do almoço. Então não tô falando pra você não estudar, mas eu tô falando pra você estudar a coisa certa, estudar as coisas que vão te ajudar no seu crescimento de carreira. Já cansei de ver pessoas falando que não tinham tempo de fazer um curso, não tinham tempo de ler um livro, não tinham tempo de um encontro aqui com os nossos alunos, justamente porque estavam fazendo alguma coisa da empresa Júnior, porque estavam fazendo iniciação científica, coisas nesse sentido, que não eram coisas que iam ajudar eles a crescer no estádio. Então tenha isso de forma clara e inteligente na sua cabeça, porque são essas coisas que vão te fazer crescer. E me conta aqui nos comentários, qual desses hacks você achou que fez mais sentido de caraca, eu preciso fazer isso, eu não acredito que eu não fazia isso até agora. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem uma playlist também chamada Estou Estagiando, que são vídeos pra quem está estagiando conseguir se destacar no estádio, conseguir mandar bem no estádio, mega recomendo que você veja esses vídeos, vou deixar algumas recomendações aqui na descrição também pra você assistir outros vídeos aqui do canal que vão te ajudar no seu estádio. Tamo junto, até o próximo vídeo e bora conquistar essa efetivação.